E aí galera do meu canal, o William Diz Muito Mais está no ar no vídeo e hoje a gente vai falar sobre a nossa retrospectiva 2019. No caso, hoje eu não vou fazer que nem as outras retrospectivas que eu vou falar. Vou falar um pouco sobre o canal, mas também sobre outras coisinhas que vão estar aqui. Não vou mostrar por partes e vou falar em si. E pra começar na nossa retrospectiva, vamos falar das pessoas que participaram. Então, uma das pessoas integrantes aqui do canal que já dá um tempinho com a gente é a Camila Rodrigues, a minha prima, que interpreta vários personagens e sem ela o canal não teria chegado aonde está. Então, parabéns para a nossa queridíssima Camila Rodrigues. Em segundo, também temos uma amiga parceira aí, Franciele Martins, do canal Franciele Martins, que sem elas os nossos desafios não são os desafios que com as desadas, as comédias que a gente faz junto. Eu acho que sem elas, em 2019, não seria tanta graça como tem hoje em dia. Em terceiro, podemos colocar também outras pessoas que participaram no canal durante essa longa jornada, como os personagens que eu crio, como Tia Terê, Pirão, Tainha, Raquel, Úrsulo, Ângela. Cristina, Felipe e por aí vai. Esses são outros integrantes de outros conteúdos de outras webséries que por afora foram indo, na nossa retrospectiva que tivemos esse ano, além das nossas blogueirinhas Melstar e Belpúrpura, que estarão presentes em 2020 também. Também como não relembrar a nossa queridíssima websérie Aprendi Gente do Guarda, onde aprendemos que as coisas não são nada por acaso. E a nossa websérie meio maluca é o Fado Madrinho, que além de dizer que a fantasia se torna mais realidade do que a gente pensa. E foram várias webséries esse ano, vários convidados, como meus primos, Camila, como eu já disse, a Franciele, o Tomé, quem mais que eu posso lembrar aqui? Nossos queridíssimos Vicente, meu primo também, o Felipe, e por afora vai. São várias crianças, vários personagens, várias criaturinhas que estão aí presentes no canal, que conclui esse canal de 220 inscritos. Esse é um vídeo de retrospectiva falando sobre o que aconteceu nesse canal. E também apontar que sem esse povinho, esse bafafai que já teve, como Suziane, Priscila Ramos, o Guga, meu primo também, e por aí foi, a Jéssica Trindade que já passou aqui no canal, Cauê Silva, Sternara Nascimento, se não fossem eles, a gente não estaria 220 inscritos como a gente está atualmente. No dia 30 de... do 12 de 2019, a gente fez 4 anos de canais com muito sucesso, muita alegria, e trazendo uma trajetória nossa, que a gente passa dias em dias de luta, e tentando viver a experiência de mostrar o conteúdo pra vocês é muito legal. Os quadros presentes nesse ano e nos anos anteriores vão renascer em novos quadros também, e eu posso dizer pra vocês que eu não vejo a hora de a gente chegar aos 300 inscritos, e eu posso dizer que esse ano tivemos vários erros de gravações também, que não estiveram presentes, mas eu espero colocar nos melhores momentos, e eu espero também que o povo que participou esse ano continue presente no canal, as novas webséries vêm por aí, a Ana, o Andrei também, que não estiveram muito presentes esse ano no canal, espero que em 2020 estejam comigo firme e forte, e por afora vai. São pessoas que eu adoro, são meus amigos, são meus primos, são minha família. A família William Lewis é uma família que se reuniu desde o começo. Eu posso dizer que o William Lewis e muito mais não sou só eu, é eu, a minha família, meus primos, minha irmã, quando foi trollada, meus amigos, os trotes, as pessoas que participam só por trollagem ou só por desafios, ou as pessoas que concluem em webséries, que dão um tchan, e esse 2019 eu posso dizer que a reflexão desse ano foi a coragem, a coragem de criar novas coisas, a coragem de se inspirar em novos personagens, a coragem que vamos levar pra 2020, e mostrar que o ano que vem a gente pode ser mais e mais. Mas eu agradeço a todas as pessoas que eu concluí, as que eu esqueci também, e a mim mesmo, né? Porque sim, eu ter a minha coragem, a palavra-chave desse ano, de 2019, foi coragem. Ter coragem de criar novas metas e objetivos para seguir em frente. E eu posso dizer que foi isso. Basicamente, foi pouquinhas coisas que fez a gente ter coragem para que eu, um dia, criasse um canal e pensasse, William Luiz e muito mais. Isso é pra vocês, não é pra mim. Então, eu só tenho a agradecer. Essa é a minha retrospectiva de 2019, falando um pouco sobre quem participou, sobre o que aconteceu, sobre as webséries que passaram por aqui, show da Tieterê, e por aí fora vai várias coisas que passaram por aqui. e até agradecer muito a vocês por esses 4 anos de canal, 220 inscritos e por aí vai fora. Um grande beijo e tchau!